A primeira vez que eu ouvi falar da Tata Amaral foi através do João Godói, porque eu tava fazendo o filme Não Por Acaso e ele tava fazendo o som do filme e ele também fez o som do Céu de Estrelas. E aí através dele, que é uma pessoa super metódica com som, eu fui ver o filme pra saber, porque o João me ensinou muito sobre som e vi que no Céu de Estrelas também o som vai compondo aquele ambiente tenso do filme, o som também é narrativo, né? Isso que eu achei muito... me marcou. E a Tata tem uma carreira linda, que eu me orgulho por ser mulher, por ser diretora, eu acho que me representa dentro do cinema. É muito importante essa digitalização do filme Céu de Estrelas, porque é um filme que poderia já ter sido muito mais visto, é o marco do cinema e pelas plataformas hoje serem digitais, não ter essa cópia é triste pra todo mundo. Eu quero muito ver esse filme sendo projetado em vários lugares, então se você também quer ver, colabore com esse financiamento coletivo pra gente ter a cópia do Céu de Estrelas e projetar por todos os lugares.